Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou ler aqui para vocês uma coisa que está acontecendo na cidade Cravolândia, Bahia. Não é Cracolândia, tá gente? É Cravolândia. É estranho, é quase igual ao Cracolândia, então algumas pessoas podem confundir. Então é Cravolândia, na Bahia. Vou ler para vocês aqui a notícia, gente. Prefeitura na Bahia publica decreto que determina abate de animais em vias públicas. Animais abandonados em vias públicas. A Prefeitura de Cravolândia, no sudeste da Bahia, publicou um decreto que autoriza o abate de animais em caso de estiverem soltos em vias públicas, caso os tutores não sejam encontrados. A ação é ilegal e é enquadrada na Lei de Crimes Ambientais. O decreto foi publicado em diário oficial após a repercussão negativa nas redes sociais e na cidade. A Prefeitura informou inicialmente a reportagem por telefone que houve um erro de digitação e o que o decreto será corrigido. A gestão afirma que irá se manifestar em nota. Então, pessoal, eles postaram sobre isso e disse que foi um erro de digitação e que iria se esclarecer em nota. A publicação estabelece algumas etapas antes do abate dos animais soltos em vias. Primeiro, a determinação de que sejam apreendidos e recolhidos com equipamentos e veículos adequados. Caso não seja possível o transporte, o decreto poderá ser sacrificado no local onde estiver. Ainda segundo o decreto, quando o animal for recolhido, deve ser encaminhado para um depósito e ficará à disposição do proprietário por cinco dias. No caso dos tutores que não forem buscar os animais, eles passam a ser vendidos, doados ou entregues a entidades de pesquisa. A publicação diz ainda que caso seja impossível ou inviável os passos anteriores, a prefeitura determina que os animais poderão ser abatidos pelo próprio poder público. Essa determinação, no entanto, é crime ambiental, porque a lei brasileira não permite o abate de animais por essas condições. Então, pessoal, eles soltaram, né, que iria ser abatidos, animais abandonados em vias públicas e tudo mais, porém, é crime, entendeu? É crime. A lei brasileira não permite isso. E pela repercussão, pessoal, negativa, eles vieram falando que era erro de digitação. Erro maova, gente, erro maova. Eles queriam mesmo se livrar dos animais que não têm culpa de serem abandonados em vias públicas, em qualquer outro lugar. Os animais não têm culpa, são os próprios seres humanos que fazem isso, abandonam, lá jogam em asfaltos, em bairros, enfim, o tanto de animal, o tanto de abandono que tem, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E aí eles querem abater mesmo, né, e depois ainda vieram com a desculpa que era erro de digitação. Erro de digitação, não. A gente sabe que não, né, querem mesmo é se livrar dos coitadinhos que não têm culpa de estar nessa situação. Então, pessoal, é isso, né? Eles falaram que iriam se esclarecer em nota, né, e já falaram aí meio que se esclareceram dizendo que foi erro de digitação. Mas quem acredita, né? Quem acredita? Só quem é muito leigo nessa parte pra não saber que eles querem mesmo é se livrar dos coitadinhos. E a gente acha isso um absurdo, pessoal, é um absurdo, é a nossa opinião. Quando a gente viu isso, a gente nem acreditou, a gente pensou, não é possível, né? E eu acho um absurdo fazer isso com esses seres tão indefesos que não têm culpa do que o ser humano faz para eles, entendeu? Porque eles não têm voz, eles não têm vozes pra se defender, pra falar. Enfim, pessoal, fica aí cada um com a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. A nossa opinião é essa, é um absurdo, é assim, inaceitável.